Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link na descrição e não perde essa oportunidade. Olha a garra dos caras, eu respondi já. Pode ser até sexy, playboy, playboy, sexy, né? Tanto faz. É, pensando... Não, você pegou a minha. Eu tô com o speedo igual um laser, velho. Ah... Phelps, smoke CT, eu vou smoke close side, você vai para Phelps... Já avisei que vai dar merda. Phelps, smoke CT, não. Ah! Que louco! Um. Um, dois. Um. 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 Tabelada. Pegou, segou, 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 viadinho. Isso, isso, isso. Bate em retirada. Eu não sei que volante é esse. Meu Deus do céu, velho. Olha só. Ó, ó. Mais uma tabelada. Ah! Olha! Ah! Perfeitinha! Que beleza, viadinho! Olha só! Já anota aí, velho. Já anota aí. Perfeitinha, ó. Voltou ali na parede. Bateu. Que isso, velho. Nossa senhora. Beleza. Safe já leva ali o delegado. Olha, o Weedon já levou a parede ali, ó. Eita! E levou. O Weedon levou todo mundo. Maravilha. Que? Agora que eu vi no replay, mano. Nice! Nice spray, velho. Nice spray. Então, ó. Ele pegou ali. Eu tive que olhar no replay para entender a genialidade do Rick te matou. Então, ele... Aparentemente matou o primeiro cara. Tá bom. Outro jogo, né? 5, 2, 3, 2. Nice. Boa, boa, boa. 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 Fleta em uma. Fleta em uma. 3, 2, go. Gê? Foss daın pointedма. Foss da wneve. Boa, enjoy. Boa, boa. Não, eu joguei mal, eu joguei mal, eu joguei mal, mas o que é que tu tá fazendo, na moral? A bomba tá plantada pro banco ir pra lixeira, o que é que tu tá fazendo? Me diga aí, sério mesmo? Puta que pariu, eu tô chamando a atenção pra tu matar o cara de lado, sua velha lá. Verdade seja dita, a Cheve jogou mal pra caralho, mas você, cabrinho, tu era pra estar lá ajudando. Quantos centímetros tem o seu malapias? 9, 2, 3. Nossa! Caralho! Nossa! Cês viram como valer um animalzinho jogando, véi? Só marca, véi. Não, mas eu ainda falei, tem uma gaia que tá avançada, aí eu fui varar, achando que tá do lado do... Ele é burrinho, véi. É só parar a mira que não é de matéria, véi. O que você vai fazer? Me fala Qual que foi a alimentação desses caras? Qual que foi a alimentação desses caras? Qual que foi a alimentação desses caras? Eu vou jogar B Alguém me fala Os caras estão falando que comeram o cu de curioso Boca suja hein galera Falar de meme, vamos falar agora de clutch Danuco Sem de vida, tem defuse kit O Noct se plantou a C4 bem aberta ali no caminhão O Danuco já dá o clique A bala na jaca Vence o clutch o Danuco, ainda vai ter tempo De buscar WP INTZ Leva mais um A C4 foi plantada, mas já clicou nela o Meyer Não vai tentar o desarme direto, agora sim Tem jogador olhando escuro Ele vai tentar direto, Nabilaço Mais uma pedrada no round O Damol faz a troca ali na verdade E levou o jogador desarmando a C4 Na mão, tá muito cego Nabilaço teve a chance Vem pra cima, errou disparo Era pra ser o Highlight Tchau Que beleza, que beleza Pirotecnia agora Opa Eita viadinho, descontrolou O mouse do viadinho descontrolou Tá Eita F*** I have a flash for B, Tucker If you wanna hide sight Ok 1A main first 1A main 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 2A main 1A 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 main Quer dizer, ele é meu time Eu tenho que dar uma confiança Tchau Tchau Vamos que vamos então Avanço ali do fundo Muita gente da Isouros aqui Na verdade, todos da Isouros Pra fazer esse rush B Rush Bimanito O Danoku Tá bem postado pela Opa Duas ali Do Danoku Mas também vem duas da Isouros Deixando tudo igual Três contra três Molotov no buraco Mabilaço plantando a C4 E aí, a Isouros precisa desse ponto Então, MTG Se vencer esse pistol aqui E já fica numa situação legal. Pra tentar fechar a série. Kenchex ali pela porta. Muita calma, muita paciência. Tem defuse kit ali o Kenchex. Tem uma band também. E já foi gasta. A entrada acontece agora. Os três vêm pela porta. O escudo leva o primeiro. O Kenchex vai pra cima. Ramon também pega o seu. INTZ vem com tudo no retake. Continua cravado. Sabe da possibilidade de passar um amigo por ali. Ramon, o garandinho do Ace. Agora no round. No eco. É su eco. Outra donation part. Que é cordas pra pessoal do IPL. Que ele gajo foi pra puta da busca. Com a puta da volta. Burro, 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 burro. Que lindo. Burro, burro. És burro que boa merda. Comes merda as comias, peraí. Tu comes merda as comias. Ele vai chegar na cama outra vez. Foda-se, pá. Tu és um DJ do caralho, cagando isso. Olha, seu Té 10 euros. Caralho, ele foi pro puto do busco a bomba. Burreu ali naquele busto. Olha, olha. Ele só mostrou a cabeça e foi assim. Hello. E depois burrou logo. Burro, burro, burro. Canta rei, puto. Boa. Entra pulando. Rafa pega a informação. Ia recuando. Mas vai voltar pra ajudar. Vem essa excelente incendiária ali do Rafa. Pode ter chegado um pouquinho tarde. Alguém queimou. Realzinho vai abrir. Pega o primeiro. Vai buscando a segunda eliminação. No varado. Realzinho consegue derrubar o Ieps também. Joga demais o real. Absurdo Juninho da galera. Ainda acha ter a terceira eliminação. Belíssimo card shot. E o Fipa vai abrir aqui. Pode tentar o varado pra cima do real. Consegue a eliminação. Não vai ter plant de C4. Tem que tentar guardar essa arma Fipa pra não morrer mais o realzinho. Ah mano. Oi meu irmão. O que é maluco isso mano. Vem essa aqui. Olha lá. Precisa receber gank aqui né. O que já tá famoso demais. Vamos ver a pinadeira do goleza um pouco. Tá rolando jogo banho aqui. Entra o B1 galera. Plantando. Olha o goleão. Olha o goleão. B1 é dele hein. É vazio? Ai fodeu. Puxou o silenciador goleza. Que tela velho. Já tô com o kit defusando. É que tela Gal. Queima Gal. Linda Gal. Valeu valeu. Linda Gal. O cara defusou o meu boca queimado brother. O cara defusou o meu boca queimado. Tá louco velho. Que isso Valenzão. Muito obrigado meu rei. Muito obrigado velho. Que isso velho. 11k nego mano. Tá louco velho. Muito obrigado. Boa sorte aí pra vocês iniciando aí. Estarei acompanhando. Junto com o Gal. Esse major aí mano. Porra. Agradeço de coração irmão. Valeu demais velho. Porra. Deu sem palavras. Valeu demais. Valeu. Obrigado. O que é isso cara. e progido o inimigo o inimigo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri